Começou galera! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Aí galera, só volta de noite Eu vou guardar aqui um pouquinho Do especial pra noite Que a noite é que vai ser o bicho Que a noite vai ter o show dos drones Aí eu vou encerrar o vídeo com a Esquadrilha da Fumaça Que eles já já vão estar terminando E a gente volta só de noite com a segunda parte dos vídeos Beleza? Com a segunda parte dos vídeos Porque vai ter, além dos drones Vai ter a galera do... Do avieiro Que vai fazer a demonstração deles Vai ser massa E aí E aí E aí os outros dois onde estão tem um ali outro lá para trás lá sei lá onde é que tá o outro vou dar o zoom para ver se vocês conseguem ver quando eu dou o zoom ela fica demorando como o zoom dela é muito grande então fica ruim para voltar rápido para focar rápido se fosse uma lente mais curta ou se não uma lente profissional custa 7 mil dólares aí vocês iam ver o que é a imagem essa aqui foi só 800 dólares e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Tem que se ligar, pô, desses filhos da puta que estão sozinhos, velho, que eles fazem uma... de surpresa, ó, onde é que ele tá aqui, ó, que não dá pra ver, velho, o que é que ele tá fazendo, velho, ele tá dando um looping. Não dá pra focar ele, pra achar ele, cadê os outros? Ó, já se juntaram. Estão ali, ó. Eram os quatro, agora tá os cinco lá, o outro vai se juntar a eles. Eram os quatro, agora tá os quatro. Eram os quatro, agora tá os quatro. A CIDADE NO BRASIL É muito difícil segurar essa câmera, velho. Pude inventar uma câmera levinha. Cadê ele sozinho? Cadê um sozinho? Ali está o 5, cadê ele? Tem que ficar procurando o filho da égua. Já se separou ali. Olha lá. Cadê o outro? Está vendo? Eles dão uma volta muito grande, velho. Os quatro estão ali. Um foi para lá e o outro está ali, ó. Aí eles vão passar um pelo outro aqui agora, ó. Vê. 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 As manobras estão sendo muito repetitivas, velho, da esquadrilha deles, velho. Tá muito repetitiva, velho. Vê. 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 Está muito repetitivo aqui isso. Acho que na fumaça brasileira dá muito mais show, pode ter certeza disso, é porque a Blue Angel tem muita fama, porque são jatos supersônicos e tudo mais, mas a manobra é muito extensa, muito grande, só é manobra fudendo, mas é bom para quem está vendo o vídeo. Está vendo, repetitiva demais, repete demais, mesma manobra, mesma manobra, vai precisar de sair umas 30 vezes já. Cadê, quebra a barreira do som aí, porra, para a gente. Ah, beleza galera, vou encerrar o vídeo aqui, já está cansativo para vocês e mais tarde a gente volta com a segunda parte do San San Fan Festival. Beleza? Olha, até mais e até o próximo vídeo. E aí E aí Até mais galera, até o próximo vídeo. E aí